Olá, quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. E também ative o sininho para não perder as notificações. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. E também comentem qual a melhor live que teremos para hoje. Já deixa aí nos comentários. Hoje tem a live show de Thier às 20 horas. No YouTube, link das lives na descrição. Ainda tem a live Fafá de Belém, Maestro João Carlos Martins e Padre Fábio de Melo, às 20 horas. Comentem qual a melhor live que teremos para esta segunda-feira. Ainda tem a live diária de Sandro DJ, que dará início às 20 horas. Confira em outras plataformas. No app Livre Show tem a live Moacir Franco, comemorando 84 anos. Com as participações de Felipe Araújo, Thayme Thiago, João Neto e Frederico e outras atrações. E ainda tem a live diária de Tereza Cristina, também às 22 horas. Então, essas são as lives que eu atualizei para vocês hoje, segunda-feira. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Já comentem com o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se e deixe seu like. Sejam todos bem-vindos! Se inscreva-se no canal e ative o sininho. Se inscreva-se no canal e ative o sininho.